E o Brasil fica mesmo aqui ao lado. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro Marmoto do Eduardo Leite, ou do Edu Leite, como é conhecido, entre os amigos. O Edu é um jovem que escreve e este livro é um livro muito interessante. Eu vou deixar a capa por aqui porque eu li no Kindle. É um livro muito interessante porque é um livro sobre o confinamento. Ou seja, é a história de um jovem que fica sozinho no seu apartamento de 27 metros quadrados durante o confinamento. Este jovem veio para uma cidade que não é a sua, portanto está na cidade sozinho, tem a sua família na sua cidade de origem e vê-se confinado àquele apartamento, àqueles 27 metros quadrados de espaço, durante o início da pandemia. O livro, para mim, foi um livro muito interessante. Foi um livro que eu dei quatro estrelas porque é um livro que nos leva a pensar exatamente como é que se pode viver a pandemia. Este jovem acaba por ter várias formas de reagir à pandemia e isso também eu achei muito interessante porque achei que seria normal. Ou seja, no princípio há o conformismo, depois há o desespero, depois há o medo, depois acabamos por ter também a fobia de como é que agora vamos sair, como é que vamos abandonar esta bolha que se tornou segura e tudo isso é descrito e é referenciado neste livro do Edu. O livro acaba por ser também, se quiserem, ou pelo menos para mim foi, e após o esplanar de todas estas hipóteses que, no fundo, acabam por ser cada um de nós pode ter gerido a pandemia daquela forma ou cada um de nós pode ter vários momentos em que geriu a pandemia de formas diferentes. E, portanto, essa parte foi uma parte bastante interessante do livro e o livro acabou por ser, para mim, e pela forma como o Edu o termina, um hino de esperança e um hino de amor. Na verdade, aquilo que o Edu nos mostra, aquilo que o Edu nos diz, é que, provavelmente, aquilo que nós conhecíamos como normalidade é algo que ficou lá no passado. Podemos é criar uma nova forma de viver e uma nova forma de estar. Eu acho que isso é muito inteligente porque, vendo os picos que esta pandemia tem, eu acho que é a solução que nos resta. Por outro lado, é também um livro de aceitação, ou seja, não há, em momento nenhum, no livro do Edu, ou pelo menos eu não dei por ele, se há, um juízo de valor em relação à forma como este jovem vive a quarentena. Portanto, nos momentos mais pacíficos, ou nos momentos mais desesperados, na forma mais soft de viver este confinamento, ou a forma mais, eu não queria dizer agressiva, porque não é agressiva, mas a forma mais intensa de viver este confinamento, não há, em nenhum momento, pelo menos que eu tenha dado por isso, um juízo de valor por parte do Edu. Ou seja, há aqui a legitimação de que nós temos o direito de viver este confinamento à nossa maneira, porque só assim é que poderemos depois vivenciar o pós-pandemia. E a cena em que a primeira vez que este jovem sai do seu apartamento para ir ao supermercado, para mim foi uma cena brutal, mas ao mesmo tempo uma cena muito real, porque na realidade todos nós acabamos por nos sentir estranhos, ou acabámos por nos sentir estranhos ao voltar à rua, acabámos por nos sentir engolados pela proximidade de alguém. Há uma, ou houve, uma desconfiança latente em alguns momentos que fez com que nós olhássemos o outro de lado e achássemos que o outro poderia ser um perigo e não alguém que estava a viver a mesma situação que nós e, portanto, precisava da mesma solidariedade. Há aqui também, subjacente a este livro, embora não seja muito referido, mas eu acho que há subjacente a este livro, uma valorização dos profissionais de saúde, que é mais que justa e que se nota em todo o mundo. Eles são os que estão na linha da frente e são aqueles que acabaram por ter que suportar não só a evolução da própria doença, mas também a forma como alguns de nós reagimos mal e fizemos algumas asneiras por estarmos já cansados do confinamento e do isolamento e, portanto, o Edu faz esse agradecimento. Não é algo explícito, não é algo que esteja escrito, mas é algo que eu acho que está latente em todo o livro. Outro aspecto muito importante que eu gostei muito do livro e que, infelizmente, eu tenho de concordar com o Edu é aquela ideia que todos nós tivemos no início do confinamento, e eu também tive, de que depois de uma pandemia destas, depois de um acontecimento deste, a humanidade ia ficar mais solidária, ia ficar mais empática e nós íamos todos repensar a forma de estar em sociedade e até a forma como estávamos a viver o planeta. Ou seja, que a humanidade no seu conjunto ia dar um salto qualitativo e isso ia, de alguma forma, melhorar a forma de estar na sociedade. Não se verificou. O Edu diz isso mesmo no livro. Infelizmente, tenho de concordar com ele. Eu acho que nós acabámos por não perceber, por não entender o que poderíamos crescer com este isolamento. acabámos por olhar para os aspectos negativos, acabámos por nos enfiar connosco mesmos e não percebemos ou não conseguimos chegar lá no sentido de criar uma maior empatia e uma maior generosidade face ao outro. Claro que houve exceções, claro que houve muita gente a ajudar muita gente e não estou aqui só a falar dos profissionais de saúde, estou a falar, por exemplo, de vizinhos que ajudaram os vizinhos mais velhos, que foram às compras, que levaram as coisas e, portanto, sobre esse ponto de vista, houve manifestações de solidariedade que têm que ser realçadas e têm que ser valorizadas, mas eu estava à espera que no pós, e acho que o Edu também, no pós houvesse essa relação de empatia e de solidariedade que se iria propagar ao longo do tempo e que, na verdade, não me parece que assim seja. Espero estar errada, espero muito estar errada e espero muito que depois, quando já todos estivermos mais calmos, menos ansiosos, menos estressados, quando já todos superarmos esta forma de viver e quando já todos tivermos gerido o nosso stress pós-traumático, que obviamente terá que vir pós-pandemia, que essa solidariedade se manifeste e esteja por lá. É um livro que eu recomendo, é um livro, obviamente, eu acho que o Edu também não tem dúvidas em relação a isso, é um livro que vai ficar datado, porque é um livro que fala muito dos nossos tempos, daquilo que nós passámos, mas também é um documento daquilo que passámos e, portanto, acaba também por ser quase um documento histórico daquilo que qualquer um de nós poderia ter passado estando fechado, confinado, a 27 metros quadrados, onde tudo acontece e onde a janela para o mundo é a televisão, o que também não ajuda muito. E onde a família também está longe e, portanto, todos aqueles que nos dão suporte, segurança, acabam por também não poder vir até nós e nós não conseguirmos ir até eles. Eu acho que essa foi a parte mais difícil de gerir da pandemia, foi o facto de percebermos que os nossos sentes queridos estavam longe e que se acontecesse alguma coisa nós não conseguiríamos lá chegar, não conseguiríamos lá ir. e eu percebo exatamente o que é que este protagonista sente quando lhe telefonam a dizer que na cidade dele a coisa está a ficar preta e que os seus familiares, os seus amigos, os seus mais próximos, aqueles que ele conhece, os vizinhos, os donos das lojas, estão a ser infectados, alguns estão a morrer e, portanto, esse desespero de não poder ir para o pé deles. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o marmoto do Eduard Leite. Se és novo no canal e chegaste agora, se é muito bem-vindo. Se gostaste do conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal. Não te esqueças também de acionar o sininho para recebes as notificações e não te esqueças de pôr um like para que o vídeo suba no algoritmo do YouTube porque ajuda muito. Mas, por fundamentalmente, não te esqueças de comentar, de deixar o teu comentário porque eu gosto muito desta interação com vocês nos comentários. Se já leste, se não leste, se estás a pensar ler, se gostas de autores brasileiros, se achas que é importante haver livros sobre este momento, este confinamento e esta pandemia que estamos a passar, bom, diz o que achas por bem e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.